Abre essa porta, anda logo, eu te mato, até praça. Senhores passageiros, é por isso o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido. Todo mundo sentado no chão! O sequestro do metrô, 1-23. Centro de controle chamando, porque parou, as luzes estão verdes. Sábado, 10h30 da noite. Aqui é o homem que vai abalar a cidade, é o homem que vai fazer a cidade ficar agitado. Denzel Washington e John Travolta vão desembarcar na Super Terra.